... embaixo dele... ... cabeça embaixo do queixo... ... ele está tirando a minha pé... ... ae, pássima em pé, pássima em pé... ... oooooooo... ... vai para... ... vai para o outro... ... vai lá... ... vai para o outro... ... agora... Aí o nosso atleta Hanik pegando o leg. Quem chamou foi Hanik.